Padre Paulo, a minha questão é a seguinte, será este um período em que parte da Igreja está traindo e até negando o Nosso Senhor, como aconteceu com Pedro e Judas? Bom, veja, Nelson, sem dúvida nenhuma, mas é que não é um apanágio exclusivo deste período em que nós nos encontramos, é uma coisa que sempre houve na Igreja, só que nos últimos tempos a coisa se especializou, antigamente havia traidores, antigamente havia sim pessoas heresiarcas que produziam heresias e que levavam as pessoas para fora da Igreja. O problema aqui é que a teologia da libertação é uma espécie de macro-heresia, ou seja, ela afeta, a heresia afeta um dogma, dois, três dogmas no máximo. A teologia da libertação afeta todos os dogmas, é uma releitura total da teologia cristã, de tal forma que quase nós não podemos usar a palavra heresia para a teologia da libertação. Talvez para sermos mais adequados para classificar a teologia da libertação, nós temos que usar a palavra apostasia, porque é um verdadeiro abandono da fé católica tradicional, é o abandono da fé como um todo, para ficar somente com a casca. Aqui nesse sentido a teologia da libertação tem um aspecto típico do gnosticismo. O que era o gnosticismo? O gnosticismo era uma filosofia de origem pagã, que no início do cristianismo, nos primeiros séculos, entrou dentro da igreja cristã, entrou dentro do cristianismo, entrou dentro da igreja católica e foi se apossando da linguagem cristã, porém colocando conteúdos gnósticos, conteúdos dessa filosofia pagã. A teologia da libertação tem essa característica, ela se apossa, ela toma posse de conceitos que são cristãos e coloca conteúdos que são pagãos. Então, nós podemos falar de traição com o Pedro e Judas? Sim, podemos falar de traição. Mas traidor é aquele que um dia sinceramente teve fé. Então, fica difícil nós julgarmos um fenômeno tão amplo, porque aqui o que você está me pedindo é um juízo a respeito de pessoas. Para algumas pessoas, tratou-se de traição verdadeira. Ou seja, foram, por exemplo, rapazes, que eu conheço inúmeros exemplos, de rapazes que entraram no seminário com fé, entraram no seminário católicos, mas, por causa da teologia da libertação, tiveram como que a sua fé, a sua alma e a sua vocação sugados, sugadas pela mentalidade imanentista da teologia da libertação, de tal forma que aquilo que eles se preocupam, aquilo que eles querem, aquilo que eles desejam é realmente mudar esse mundo e fazer o paraíso aqui na Terra. Transformando completamente o cristianismo, que é uma realidade espiritual de salvação para nos levar para o reino dos céus, numa realidade imanentista aqui da Terra, para seguir uma agenda, uma agenda de revolução cultural e de implantação do socialismo. Então, pode-se falar de traição, sim. Então, de pessoas que realmente creram e deixaram a fé. Mas, num outro aspecto também, Nelson, nós podemos dizer que não é verdadeiramente traição. Em outros casos, é uma questão de infiltração. São pessoas infiltradas dentro da igreja. Porque, veja, dentro da mentalidade esquerdista, marxista, existe isso. É uma coisa que, para nós, seria absurdo. Seria absurdo, por exemplo, que um padre, seria absurdo que um seminarista, um agente pastoral, um católico, crente fiel, agora quisesse se infiltrar dentro do partido comunista para saber o que é que eles estão pensando, o que é que eles estão planejando, e ele ficasse ali disfarçado, fazendo de conta que é comunista a vida inteira para conseguir transformar por dentro o partido comunista. Ou obter informações para nós, que queremos destruir todo aquilo que é a luta comunista e os ideais comunistas. Bom, isso daí seria absurdo para nós. Mas não é absurdo para a esquerda, porque a esquerda vive dessa ambiguidade. Isso é uma das dificuldades que as pessoas têm de entender que a esquerda realmente possui essa maldade. Na primeira aula que eu dei, eu falo desse poder destruidor do mal. Existe essa ambiguidade. A esquerda que crê na dialética hegeliana e marxista, eles creem no poder criador do mal. Então, para eles não é dificuldade nenhuma mentir, não é dificuldade nenhuma caluniar, não é dificuldade nenhuma destruir as pessoas. Porque eles acham que destruindo estão produzindo o bem. Que dessas cinzas brotará uma espécie de fênix, uma espécie de bondade. Então, para algumas pessoas é traição, porque eram pessoas que realmente criam e traíram. Mas para outras pessoas não é traição. São pessoas más, pessoas que foram formadas nesse tipo de mentalidade maldoso e que entraram dentro da igreja de propósito para destruir a igreja. Ou seja, foram inoculados como um vírus dentro da igreja. Isso não é paranoia, isso não é absolutamente uma teoria da conspiração, nada disso. A coisa é muito bem documentada. E depois que foram abertos os arquivos da KGB, depois que, durante um breve espaço de tempo, foram abertos os arquivos da KGB, nós tivemos a noção da proporção monstruosa, da grandeza dessa infiltração dentro da igreja. E também ex-agentes secretos soviéticos que abandonaram o serviço secreto, fugiram para o ocidente e também atestaram esse trabalho de infiltração que fizeram dentro da igreja. Então, aqui é a realidade que, infelizmente, nós temos que dizer que aconteceu. Aconteceu traição, mas aconteceu também infiltração. O vírus foi inoculado. Agora é necessário nós termos a coragem de saber detectar esse vírus.